A Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público aprovou o projeto de lei complementar que trata do reajuste do subsídio mensal de policiais civis e militares e dos agentes do IGP, o Instituto Geral de Perícias. Os servidores da segurança pública estão sem reajuste inflacionário desde o final de 2015. A proposta do governo do Estado prevê um reajuste de 21% nos vencimentos de coronéis, delegados de polícia e peritos oficiais, o que representa um aumento de R$ 5.600 e um reajuste de 31% ou R$ 1.400 para os servidores posicionados na base da carreira. O relator do projeto foi o presidente da comissão, deputado Volney Weber. Além da necessidade legal de realizar o reajuste salarial das carreiras, é prioritário o reconhecimento ao trabalho prestado pelas carreiras da segurança pública. Segundo informações da Administração Estadual, o Estado de Santa Catarina está em primeiro lugar no ranking de competitividade da segurança pública entre as unidades da federação, com nota 100, à frente do Estado de São Paulo e do Distrito Federal e com nota bem acima da média no país. A segurança pública do Estado tem combatido a violência e reduzido criminalidade de forma exemplar quando comparado com os outros estados e com o Distrito Federal. O deputado Sargento Lima votou contra o projeto. Nós estamos estendendo a possibilidade, e tão logo que seja sancionado pelo governador, que o aluno oficial cadete, que parte de um salário de R$ 5.000 e poucos reais ali, chegue a receber R$ 16.000. Outra, nós estamos votando aqui também uma afronta direta à Lei 254, que estabelece uma padronização entre a maior e a menor remuneração. E nós estamos, quando nós aumentamos o topo dessa pirâmide, nós automaticamente somos obrigados a puxar a última remuneração. Muito bom para a classe. Muito bom para a classe. Péssimo para quem paga imposto. Os que concordam com o ministro como estão, casos contrários se manifestem. Aprovado por maioria, com voto contrário, deputado Sargento Lima. Como a concessão de reajustes nos salários de servidores públicos está vetada por lei federal até o final deste ano, a proposta é conceder a reposição em duas etapas no ano que vem, a primeira em janeiro e a segunda em julho. O reajuste deverá beneficiar mais de 30 mil servidores da segurança pública entre ativos e inativos. O projeto foi a plenário na mesma tarde, mas recebeu emenda do deputado Gessé Lopes e voltou para a Comissão de Constituição e Justiça para análise na próxima terça-feira.